O garoto bem tenso está de volta Com seus ajudantes Gwen, Pomax e Kelmer Conhecerá o Ben 10 do futuro E lutar contra o fantasmático Bola de canhão Ai, não consigo cuidar de bola de canhão Bola de canhão Fantasmático Ben 10, temporada 3, A Ameaça do Fantasmático Em breve Amanhã aqui no canal Bola de canhão Obrigado.